O Rio será sempre o Rio Que Rio de Janeiro é esse que faz 457 anos? Rio de Augusto Malta, que registrou a cidade que se modernizava Rio que já foi Guanabara e a nenhuma metrópole se compara Rio do Museu da Imagem e do Som Que preserva importantes coleções ligadas a personalidades E a história dessa cidade musical, passional, exponencial Rio que beija o mar todos os dias Do pôr do sol no arcoador Das sereias que desfilam lindamente O meu coração não me engana Eu quero uma sereia de copa-cabana Eu sou o samba Rio que sobe o morro após o batente do cotidiano Que fervilha nas feijoadas e sambas do final de semana Rio da boemia histórica da Lapa, de Noel Rosa Do futebol no Maracanã Vamos carioca, sai do teu sono devagar Rio de Copacabana, do poeta Carlos Drummond de Andrade Eternizado no Posto 6 Rio de Vinícius de Moraes e sua garota de Ipanema Rio de Tom Jobim Rio de tanta gente boa Tantos talentos que aqui vivem e viveram Para fazer essa cidade mais bonita Justa, criativa Então vamos conjugar o verbo cariocar Festejar e celebrar Parabéns Rio de Janeiro Um amor pra levar Onde se estiver Onde se estiver